Você é gamer que tá à procura de gift card da PSN, da Xbox e também da Nintendo Switch? Mano, vem na Ponto All Games que o ponto da sua diversão é aqui, velho. Aqui você vai encontrar todos os seus gift cards de todos os consoles no melhor preço e na melhor condição pra você estar levando aí pra sua casa e se o entretenimento ficar ainda melhor, mano. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai estar achando todos eles no primeiro link da descrição. Você vai ver, cara, meu tio é sargento, meu tio é sargento, ele vai demitir vocês dois a perder essa fardinha aí, ó. Vocês podem me matar, mas mata bem matado, tá? Confere se o cadáver tá morto mesmo, porque, ó, se pegar vocês, vocês vão ver, velho. Vai ser problema. Você não vai fazer nada. Você queria abusar de mim, seu abusador. Tem que morrer, abusador. É, o quê? Ah, é? Eu tenho que morrer? Meu tio é sargento, vocês vão perder essas fardas, tá entendendo? Ah, e você não vai perder porque você não vai estar aqui? Mata bem matado, vocês ouviram muito bem, hein? Mata bem matado. Você não vai estar aqui? Não vou pedir a terceira vez. Mata bem matado, porque se achar meu corpo, descobrir uma digital de vocês, em meu corpito, vocês estão presos o resto da vida de vocês. Não vai acontecer nada. Vai acontecer nada, né? Vocês fizeram a comparação. Sabe por quê? Por quê, Samara? Porque a gente vai morrer, você vai morrer, a gente vai mudar de país, a gente vai pegar o que você tem, e a gente vai viver feliz pra sempre. Ah, é? É assim então, Samara, depois de tudo que a gente viveu. Depois de tudo. Sabe por quê? Eu paguei casamento na mansão pra você. A gente foi pra Blumenau junto. Campo de Jordão na neve. Fica quieto. É, então, você sabe que polícia sabe esconder digital, usar luva, etc, né? Ninguém é tão besta assim, né? Ah, entendi. Não, ninguém é tão besta, só que também, você tem que ver que o meu tio é o melhor criminal aqui dessa cidade. Ele vai descobrir tudo isso. Eu acho que ele não tem como achar digital dentro de um fogo, né? Mas tudo bem. Tá bom, então. Ou dentro de um rio, onde tem tubarão, que não vai encontrar, mas só. Rio que tem tubarão. Você tá estudando aonde, Samara? Qual escola você vai? É parecido no meu amigo KK? Não estuda? É, então você vai ver onde vai levar você então. O que vai gostar? O que vai lá, moleque? O que, o que? Bigodudo. O que? Desembucha o bigodudo. Qual foi, mané? Fala aí logo. Ele queria abusar de mim. Cala a boca, idiota. Você vai ficar falando essa palavra aí, mano? Cala a sua boca, menina. Retardada. Tô falando que eu não tenho que ir lá fazer nada. A merda, você que chamou lá, você que induziu aí pra lá. Eu tenho provas. Cadê a prova? Bosta a prova. Meu irmão, vamos passar lá. Chega com as provas. Vamos passar lá no cinema. Chega com as provas. Vamos passar lá no cinema pra vocês verem. Chega com as provas. Vamos lá no cinema, que chega com as provas. Vou ter que ir até ela, né? Meu irmão, é uma prova viva. Chega com as provas. Porque a Samara, foi ideia dela, ela tramou tudo isso daí, ó. Ela não quer te admitir que ela tá metendo chifrão no senhor aí, ó. O senhor é gado. O senhor é gado. Gadão. Ó, vou te dar 10 segundos pra você não falar que eu vou te chamar ele. O quê? Que jeito que eu vou chamar ele, louca? Que jeito que eu vou chamar ele? Não tem telefone, celular. Aqui vocês pegaram tudo, meu. Quebrou tudo no meu bolso aqui. Já caí do muro. Vocês é louco? Ó, 8, 9, vai chamar ou não? Que jeito, estúpida? Não vai, então tá. Te deu. Samara, meu amor pra você tá virando ódio. Cara, não acredite que você tá fazendo isso comigo. Que amor. Que amor, você sabe o que você queria fazer comigo? Aproveitar do seu corpinho. E rasgou minha roupa. Olha lá, policial. Você acredita nisso, policial? Para de ser burro, policial. Você tá tapado. Esse bigode tá no seu olho. Olha aqui, olha aqui. Seu bigode tá no seu olho, policial retardado. Olha aqui. Essa boi tá no seu olho. Acorda, policial gado. Ó, ó. Chifrão, hein? Oi, fala, amiga. Ai, Ricardo, fica tranquilo. Você vai poder bem descontar isso que ele tá fazendo. Ah, meu Deus. Onde você tá me levando nesse rio aqui, velho? Oi? Não, não é esse rio aqui, não. Não vai nada. Fica tranquilo. Até porque, ó. Se fosse nesse rio aqui, olha só. Fica dando uma olhada. A correnteza abaixo. Você consegue ver? Olha lá, ó. Lógico que não. Batendo nas pedras. Para, mano, não. Você não vai fazer isso comigo, mano. Acabei de perder meu cachorro e o cachorro. Eu vou perder minha vida, cara. Minha vida era você, Samara. Agora você quer tirar minha vida. Você perdeu seu cachorrinho, é bom que você vai encontrar ele. Para com isso, Samara. Nem por brincadeira fala isso, hein, mano. Respeita meu cachorro, sua merda. Você tá olhando pra mim, bigodão? Toma esses gustos. Olha aqui. Olha pra lá, bigodão. Desce o carro agora. Desce o carro. Para, para, para. Por favor. Desce. Por favor. Ai! Como tem o cachorro e chamar? Ai! Paçoca. Vem pra cá. Vai aqui, ó. Ali na ponta da pedra. Vai, na ponta. Ele tem o nome de um... Um doce que cai aqui. E aí? O que você acha de cair daqui? E seu corpinho batendo naquela pedra ali, ó. E fazer... Ai, seu crânio bate-fando lá embaixo, hein? Para com isso, gente. Por favor. Legal, né? Não faz isso não, mano. Ô, Ricardo. Tô algemado aqui, cara. Tô algemado. Vai lá do lado dele, por favor. Por favor, faz isso não disso não. Por favor, senhor. Senhor, não faz isso não. E aí? Você vai falar que você vai abusar de mim ou não vai? Senhor, eu não sou invencivo. O senhor também não é invencivo, senhor. Entendeu? Por favor, eu não sou super-herói, não. Olha só. Olha aqui. Por favor. Olha comigo aqui, ô... Samara, por que, mano? 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 Você vai querer abusar de mim ou não? Não, mano. Você sabe que eu não quero fazer isso com você. Eu vou ser uma dama pra mim. Olha aqui. Olha só, pessoal. Meu Deus do céu. Fala que é verdade, que você queria, que você não morre. Agora, se você mentir... Eu queria só você, apenas só você. Aí, escutando aí, Ricardão. Mete o bala. Não, por favor. Por favor. Oh! Tchau. Meu Deus. Sabe por que eu fiz isso? Por que você fez isso, Samara? Sobe aqui. Ai, ai, minha mão não consigo subir, é o algema. Deixa eu tirar. Vem aqui. Vida, venda pra lá. Tá ok. Ai. Ai. Meu Deus. Por que você fez isso, Samara? Ai, esquece. Entra o carro, mano. Samara, fala comigo, amor. Você vai me matar também? Hum, talvez. Só porque eu falei o nome de outra? Desculpa. Você me desculpa? Não. Você me desculpa? E se eu pagar aquele McBee, manteirão pra você? A partir de hoje, eu não te matei. Mas eu também, nunca mais eu quero te ver. Por que? Só porque eu falei o nome de outra quando a gente terminou o relacionamento no sofá? Me desculpa. Ó, se você falar mais uma vez, eu vou deixar você aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Parei, parei. Mas aí, você me perdoa? Não. Por favor. Não. Ok, então. Mas assim, você me deixa na minha casa? Não. Onde você vai me levar? Aqui. Não, por favor, não. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Não, por favor, não. Aqui não. Olha, eu vou te dar uma escolha, eu vou te deixar no posto ainda, para não falar que eu sou ruim. Tá, tudo bem, então. O posto é bacana. Desce. Beleza. Nunca mais me procura. Por favor, não. Volta aqui, Samara. Ué. Quem que será que é? Alô? 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 Mas você sabe que não pode. Eles choraram é para você estar em casa. Irmãozinho. Se eu tá... Ô, frentista! Peraí, só um minutinho, irmãozinho. Bastece aqui para mim, frentista? Vou colocar no mudo aqui a sua ligação. Frentista. Opa! Bastece aqui. Sou frentista. Vem. Sou frent... Adriel? Irmão? Rian? O que você tá fazendo aqui? Pô, cara! Me dá um abraço, cara. Não, não, não. Não vem com boiolagem, não. Sai fora. Sem boiolagem. Sem boiolagem. Toca dedinho, cara. Sai, boiolagem. Sai fora. Sai. Ai, uau! Sai daqui, São Pauliano. Sai fora. Você tá dando um pouco pro Júlio, viu? Sai daqui, São Pauliano. Eu quase morri, irmão. Eu quase morri, irmão. Ah, como assim? A Samara. Lembra da Samara, sua ex-cunhada? Sim, aquela que fazia na TV lá, que usava lá? A policial, pô. Ah, tá. Essa é a outra. Tá bom. A Samara. Pô, então, também é que eu tive assim? A única que eu casei... Não, aquela Samara que saía da TV, não é ela? Samara. Não, não é ela não, cara. Como é que é o nome dela? Que trem lá é? Não sei. O Chamada? Sei lá, cara que saiu da TV com o cabelo na cabeça. Ela é. É o Chamado. É o Chamado. É o Chamado. Deus me livre. Que Deus abençoe ela. Só não sei o nome dela, não. Então, enfim. Nem eu quero saber. Não, de mim. Cara, ela é com policial. Ela tá namorando um policial. Sabe disso? O capitão aí da polícia aí, o Ricardo. Ficou sabendo que o cachorrinho passou, que a nossa morreu? Irmão. Não, para. É verdade. Irmão. Meu Deus do céu. Nossa. Meu Deus. Irmão. Acorda. Meu Deus do céu. Acorda, moleque. Meu Deus do céu. E agora? Gabriel, eu tinha sonhado um negócio que você falou pra mim que o nosso cachorro morreu. Que piada, Bia. Você não faz mais não, sabe? Pode ser bobo, rapaz. Morreu, morreu. Nosso cachorro morreu. Nossa. Que que meu irmão que é? E é o meu? Não, é o Joãozinho. Alô? O meu não tem celular assim, não. Alô? Oi? O que eu ia buscar? Caramba, você tá na La House aí. Tá amanhecendo. Fala que euzinho, meu Deus do céu diminui, japonês. Nossa, tá amanhecendo. Nosso irmãozinho tá na La House. Vamos lá buscar ele lá, velho. Eu vou contando pra você no caminho. Vamos. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vamos. Deixa eu não toque. Como assim, vamos? Dá o capacete aí. Aí, bora. Bora. Não é, mas... O que eu tô com você enquanto aí não vou? Moleque, fica quieto. Tá indo aí. Tem que pagar as horas, né? Você só pronta, gente. Tá chegando aí. Qual no house você tá? Do Marcão ou a Bay House? Do Marcão. Tá, tô indo aí. Tá, tô indo aí. Não, Rian. Moleque chato. Então, escuta só. Tava no apartamento dela, levou lá pra fazer a Ultimate Match or Flight, tá ligado? Tico-tico no fubá. Ó, gostou o cara de bicicleta. Enfim. Aí, óhão. Aí eu cheguei lá, pá. Aí ela levou pro sofá, tacou no sofá, rancou a roupa, pegou uma lingerie. Tô falando. Que isso? Aí de manhã bateu na porta, eu falei, Letícia. Acordei assustado, cara. Letícia? De manhã não é a noite, né? Porque a gente foi a tarde. Nossa, que mansão ali. A gente foi a tarde. Você viu, né? A gente foi a tarde. Então. Aí ela chegou lá. Chegou lá, abriu a porta, adivinha quem era? O namorado dela, o Ricardão. O da rota. O Ricardão, hein? É, sério, cara? É? O apoio. Cara, pensa no policial mais brabo. Aí é que adivinha. Os anos levou eu no... Prendeu, ó, gemou eu, deu um tiro de aspa na minha perna. Você pode ver que tá sangrando aí. Tô vendo, tá afigado a carça. É. Mas acho que já estancou tanto de sangue. Já secou o sangue aí. Na moral. Aí, enfim. Vai doer a canca essa calça. Tô até vendo já grudando, machucado. É, vai mesmo. Mas enfim, cara. Aí chegou ali no perto do riozinho ali, sabe? Da cristal. Rio da cristal. Correu um monte de gente ali afogado. Então, aquela correnteza forte. Pegou e deu um tiro na cabeça do Ricardão. E ele tacou no posto aí. Aí você chegou. Resumidão aí pra você. Cara, você acredita que ela matou um policial e agora, velho? Eu vou ser cúmplice. Eu vou preso, cara. É. É. É melhor você até parar a moda e deixar ele embora aqui, então. Não, você tá de brincadeira. Tô preso aí. Pelo menos eu não vou, né? Eu não sei não de que é essa lan house, rapaz. Um marcão. Ih, é lá pra baixo, meu querido. É longe você tá, hein? Mas tá muito longe. Mas tranquilo. Outro dia eu pego meu irmãozinho lá na lan house, ó. Vambora. Ó, só faz o seguinte. Eu vou alugar um kitnet aqui pelo centro, mano. Eu falo pra ninguém onde eu tô, hein, cara. Porque, ó. Por isso vai vir atrás igual carnice. Tá, eu vou avisar a Samara. Pode deixar. Não, não avisa ela não. Ninguém. Ninguém é, inclusive é ela. Vou alugar um aqui. Deixa eu pegar aqui o contato. Nem ela. Não, peraí, tio. Não, doido. Não avisa ela não. Vamos fazer um negócio aqui. Mano, tá tudo estranho comigo. Eu tô falando que não é pra avisar. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. É... Alô? Oi. Pode falar. Meu Deus do céu. É Samara, você mesmo? É o seguinte. O Gabriel... Também quem quer, né? É, eu quero saber. Cadê ele? Fala pro meu de brincar. Então, ele... Ó, ele tá aqui... O que é o nome de Samara aqui? Meu Deus do céu. Vou correr. Bora. Droga. Ele tá correndo aqui, ó. Ô, Samara. Fui, 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 fui. Ninguém viu, ninguém viu, mano. Até meu irmão me traindo, velho. Falando que não é pra falar pra Samara, senão ela vai me chamar problema. Por isso você vai vir atrás dela. Merda, não tem saída aqui. Droga, droga. Ô, Gabriel. Droga. Gabriel. Gabriel, deixa eu ser. Ah, mano, para com isso, velho. Sério, mano. Eu falei que não é ninguém, mano. Ninguém. Droga, droga. Mas eu não falei com ela, não, besta. Não, o que que era? Eu falei que você tava em outra cidade. Não, por favor, mano. Não fala que eu tô aqui, não. Por favor. E ela de novo, pera aí. Não, mano. Não, 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 não. Nem pensa, nem pensa, mano. Não, sério. Eu vou embora, mano. Vou embora, eu vou embora. Pera aí. Deixa eu falar com ela. Relaxa. Eu vou despistar agora. Pera aí. Fala, Samara. O que que você quer? Caramba, velho. O Gabriel tá com você aí? O Gabriel tá com você ou não? Não, não, não. É trollagem. É vídeo pro YouTube que eu tava gravando. Ele tá lá pra... Isso, isso, isso. Ih, ele já mudou de cidade, hein? Já mudou. Ele foi lá pra Zarabela. Ah, tá. Eu vou no aeroporto. Tchau. Ai, grossa. Tchau. Nossa, mano. Você vai descobrir onde eu tô? Nossa, o que você fez com a camisa rasgou, velho? É claro, né? Você fez eu cair lá de medo. Você sabe o bairro bem pobrezão aí pra mim alugar uma kitnet? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Tchau.